No dia em que nasci, crescia uma família No laço de meus pais Mãe, aconteceu uma tragédia, mãe O que que aconteceu? O Jardel, o que que aconteceu com o meu filhote? Tá namorando uma crente Imagina, meu filho não é um homossexual desvirtuado que nem o seu Jamais namoraria uma crente Eu fui ajudar o Rick, mãe Pederasta! Que isso? Pederasta! Que isso? Esse aí é mais um que se desviou do caminho do senhor Senhora Todopoderosa Em nome de tua bondade absoluta Eu peço que mande um raio na cabeça dessa crente cabeluda E acabe com o meu sofrimento Gente, a Inês é enfermeira Ela pode ajudar E esse ano ela prestou vestibular pra medicina Então logo mais vai ser médica também Médica? Que piada Negra, no máximo, no máximo é enfermeira Quando não é faxineira de hospital É médico negro, eu nunca vi Que absurdo, gente! O que vocês estão falando? Só médico de novela ou então esses cubanos aí É, ela vai preencher cota também? E qual que é o problema com cota, Paula? Que que é negro? Só pode ser empregado agora Então eu também, eu vou fazer bronzeamento artificial e prestar vestibular com cotas É, e do jeito que é burra, mesmo assim vai rodar O que vocês estão falando é muito sério O mundo mudou e eu não vou admitir isso aqui Você é minha irmã e você é minha mãe Mas a Inês vai ser minha mulher E ela é negra E é linda E é doce Diferente de vocês duas, amargas Passa o meu pra mim Claro, meu filho Em nome do amor E a bênção de Cristo Redentou A igreja é minha casa Eu rezo por todos nós E a bênção de Cristo